Olá, sou o Tia Lu. Hoje vou ensinar a vocês como fazer um cartão para apresentear o papai. Os materiais que vamos precisar são cola escolar, papel color set, lápis, tesoura e furador de papel. Para fazer o cartão, eu marquei 4 centímetros e dobrei na folha de papel color set. O restante da folha, eu dobrei novamente, marcando o meio. Vamos começar a montar o nosso cartão, mas antes, se inscreva, deixe o gostei e compartilhe o vídeo com seus amigos. Eu dobrei aqui uma folha de papel A4 no meio. Aqui eu tenho o molde do coração que eu vou usar. Eu já passei o molde do coração para o papel color set. Agora eu vou recortar e volto para mostrar a vocês. Eu vou fazer o molde de uma flor que nós vamos precisar. Eu vou juntar esta ponta com esta outra, dobrando o papel. Este quadrado é de 6 centímetros. Agora eu vou dobrar esta ponta para encontrar com esta outra. E vou dobrar mais uma vez. Agora eu vou arriscar, formando a pétala da flor. Vou recortar. Está pronto o molde da flor. Eu vou precisar de cortar 5 vezes esta flor. Aqui estão as flores. Para os miolos, eu usei este furador de papel. Agora eu já vou colar. Agora eu vou colocar o acabamento da flor. Para fazer estas folhas, eu peguei um pedaço pequeno de papel color set. Dobrei deste jeito. E cortei assim. Vou fazer um matinho para colocar no nosso cartão. Vou dobrar o papel color set. Agora é só cortar o matinho. Este matinho vai dar o acabamento do nosso cartão assim. O coração ficou com esta marca de dobra no meio, mas não tem problema. Agora eu vou passar cola na parte de trás. Eu vou colocar o coração exatamente onde foi dobrado o nosso cartão. Aqui. Eu vou apenas deixar a mesma distância na parte de baixo do coração e aqui na parte de cima do cartão. Agora eu vou fechar enquanto a cola seca. E nesta parte nós vamos montar o acabamento do cartão. Vou passar cola no caule da flor. Agora eu vou colar no cartão. Eu deixei esta parte aqui do caule bem próximo da parte onde o cartão vai fechar. Porque eu vou usar uma flor para estar segurando esta parte. Vocês vão entender na hora que estiver pronto. Vou passar cola no matinho. Agora eu já posso estar colando ele aqui. Então vamos colar as flores. Este cartão é muito fácil para as crianças estarem confeccionando. Mas precisa da orientação de um adulto. Esta parte aqui da flor eu vou deixar sem colar. Não posso colar aqui, ó. É onde eu vou prender a lateral do cartão. Agora eu vou colocar as folhas. O papai que receber este cartão vai ficar muito feliz. Eu fiz impresso esta mensagem. Agora eu vou recortar fazendo uma nuvem. Eu já passei cola na mensagem. Agora eu vou estar colocando no coração. Assim ficou o cartão para o papai. Usei a flor para estar fechando o cartão. O papai vai receber este cartão. E quando abrir, vai ficar surpreso com a mensagem. A mensagem que eu coloquei neste cartão foi impressa. Mas a dica que fica do canal para a sua família é que as crianças façam um desenho, uma mensagem livre ou deixem a impressão de suas mãozinhas neste espaço. Para isto, a criança vai precisar da ajuda de um adulto para poder estar passando tinta guache nas mãozinhas e depois deixar a impressão no cartão do papai. Se inscreva, ative as notificações, deixe o gostei, compartilhe com seus amigos e deixe sugestões para mais vídeos nos comentários. Espero vocês no próximo vídeo. Obrigada!